Bem, conversar com o vereador Marcelo Gomes, que é do Partido Progressista. Esse início de semana aconteceu um encontro dos progressistas, o antigo PP, agora chama-se Progressista, e vocês participaram. Gostaria que o senhor fizesse uma análise de como foi esse evento, a importância desse evento, até porque o senhor faz parte do partido. Olá, Salles, boa tarde. Quero aqui mandar um imenso abraço a todos os seguidores desse site, dos trabalhos, região em destaque, e outros também que o amigo faz na nossa região. Quero aqui me apontar a todos os glorienses e dizer da satisfação de estarmos juntos no Espaço Vera Luna, na última sexta-feira, num encontro progressista, como o amigo bem falou. E, nessa oportunidade, eu quero registrar aqui grandes presenças, como grandes lideranças do nosso município, pré-candidatos, ex-candidatos a vereadores, ex-prefeito, como é o caso do José Policarpo. E também quero registrar aqui a presença do nosso deputado federal, Marnego Monte Júnior, vice-presidente do PP na Bahia, a qual está conseguindo vários avanços na região, com pessoas vindo de outros partidos, inclusive, para o progressista, como é o caso do prefeito de Rodelas. Eu quero aqui também mandar um grande abraço para o nosso amigo Nivaldo Lopes, presidente do PP, nosso município, e dizer, assim, de um momento único, um momento ímpar, aonde nós reunimos grandes lideranças do nosso município, tratando de propostas, tratando de ideias, tratando de melhorias, e enriquecimento do partido, como é o caso de vindo também do nosso amigo Camiseiro, entre outras lideranças que estiveram ali presentes. Lógico, o PP se reforça, o PP cresce com grandes lideranças e soma apoio na região, apoio significativo, apoio importante, que irá também, inclusive, fazer a diferença nas eleições de 2020. Eu quero aqui dizer desse momento ímpar, dizer de satisfação de estar presente nesse encontro, como também aqui quero dizer dos grandes ganhos do nosso município, ganhos de emenda federal, como é o caso da inauguração da quadra poliesportiva na agrovida Jusante 1, no próximo dia 12, como também temos mais duas agrovidas prontas para ser inauguradas, que é o caso da agrovida Jusante 2 e 3. E tem muitas coisas vindo por aí, temos a creche de glória para ser inaugurada, temos aí um monte de coisas, o nosso deputado também se comprometeu, é importante falar, de colocar emendas já agora no final desse ano, para agora também, para dentro das suas emendas, dentro do seu orçamento, ele se preocupa com o município de glória, como também com o município de Rodelas, que também está levando emendas para aquela cidade lá, no meu caso, que teve inauguração esse final de semana, fruto de emendas do deputado Mário Júlio. Então aqui, mandar um grande abraço aos nossos amigos de glória, e dizer da satisfação de estar aqui, confiante nos nossos eleitores, confiante nos nossos amigos, nas nossas lideranças, de estar presente, de estar firme e forte para continuar com os trabalhos que virão aí de frente. Muito obrigado. Obrigado.